É-nos dito que a Soraya realizou uma caminhada de 4 dias. Em cada dia, ela andou mais 20% do que a distância percorrida no dia anterior. No total, ela caminhou 27 km. Queremos saber quantos km andou a Soraya no primeiro dia da caminhada e pedem-nos ainda que arredondemos a nossa resposta às unidades. Como habitualmente, parem o vídeo e tentem responder ao que é pedido sozinhos. Muito bem. Vamos chamar a quantidade de km que a Soraya percorreu no primeiro dia, A. E agora, usando este A, vamos tentar escrever uma expressão que nos permita calcular o total de km que ela caminhou, mas já sabemos que esse total é 27. Por isso, vamos igualar essa expressão a 27 e tentar resolver a equação obtida para determinarmos o valor, precisamente, desse A, do número de km que ela andou no primeiro dia. Então, no primeiro dia, a Soraya andou A quilómetros. E no segundo? Dizem-nos que em cada dia ela andou mais 20% do que a distância percorrida no dia anterior. Assim, no segundo dia, ela terá andado mais 20% do que no primeiro dia. Ou seja, vai andar A quilómetros mais 20% de A. Podemos, então, escrever que o segundo termo que vamos adicionar será dado por 1,2 vezes A. E quanto terá ela andado no terceiro dia? Será aquilo que andou no segundo dia vezes 1,2. Ou 1,2 ao quadrado vezes A. E quanto é que ela andou no quarto dia? Lembrem-se que a caminhada, o passeio todo, foi de 4 dias. Por isso, esta será a última parcela que vamos ter. Ora, no quarto dia, ela terá andado o que andou no terceiro vezes 1,2. E vamos ficar com 1,2 ao cubo vezes A. Temos agora uma expressão que nos dá o total dos quilómetros percorridos pela Soraya nos 4 dias, em função do número de quilómetros percorridos no primeiro dia de caminhada. E sabemos que no total ela andou 27 quilómetros. Portanto, esta expressão terá de ser igual a 27. Agora, podemos resolver a equação com que ficámos em ordem A. Podemos pôr o A em evidência e ficamos com A vezes 1 mais 1,2, mais 1,2 ao quadrado, mais 1,2 ao cubo, o que continuará a ser igual a 27. Para isolarmos o A, podemos dizer que A é igual a 27, a dividir por 1 mais 1,2, mais 1,2 ao quadrado, mais 1,2 ao cubo. E agora, ainda que possa não ser imediato, recorrendo ao cálculo mental, poderíamos pegar na calculadora e determinar este quociente. Contudo, esta estratégia poder-se-ia tornar muito complicada e imorosa se tivéssemos a considerar uma adição com 20 termos ou com 200 termos. Então, de que outra forma poderíamos calcular o que pretendemos? Bem, se reconhecerem que estamos perante uma progressão geométrica, reparem que partimos de um primeiro termo e obtemos cada novo termo multiplicando o anterior por um valor fixo, que irá corresponder à razão, Então, podemos recorrer à expressão que nos dá a soma dos primeiros N termos de uma progressão geométrica. A soma dos primeiros N termos é dada pelo primeiro termo, a que podemos chamar A, a multiplicar por 1 menos a razão, 1 menos R, elevado a N, o número de termos que queremos adicionar, a dividir por 1 menos a razão. No outro vídeo, já vimos de onde surge esta expressão e referimos que esta expressão só é aplicável se a razão for diferente de 1. Aqui, vamos apenas aplicá-la. O primeiro termo, não sabemos qual é, mas também já lhe chamamos A. A razão, neste caso, é 1,2, porque multiplicamos cada termo por 1,2 para obter o termo seguinte, o R é igual a 1,2. O N, o número de termos que queremos adicionar, é 4. Vamos adicionar os quilómetros percorridos diariamente durante 4 dias. Outra forma de olharmos para isto é pensarmos que, se reescrevermos esta expressão multiplicando o A pelo numerador, ficamos com A menos A vezes R elevado a N a dividir por 1 menos R. E agora podemos olhar para o numerador como sendo a subtração entre o primeiro termo e o primeiro termo que não nos interessa. Neste caso, o quinto termo. O quarto termo está elevado a 3 e seria o quinto termo, que já não nos interessa, que estaria elevado a 4, elevado ao nosso N. Então, aplicando esta expressão, este primeiro membro desta equação pode ser reescrito como A vezes 1 menos a razão, menos 1,2, elevado a 4. E isto divide por 1 menos 1,2. E isto será igual a 27. E agora podemos simplificar isto um pouco. Aqui no denominador, calculando esta subtração, vamos ficar com menos 0,2. Depois, podemos multiplicar o numerador e o denominador por menos 1 para nos liberarmos deste número negativo no denominador. No numerador, vamos obter os simétricos dos números que lá tínhamos e podemos reescrevê-los pela ordem contrária. Assim, ficamos com A vezes 1,2 elevado a 4 menos 1 sobre 0,2. E no segundo membro desta equação, continuamos a ter o 27. Para isolarmos o A, podemos multiplicar ambos os membros da equação pelo inverso disto. Vamos multiplicar por 0,2 a dividir por 1,2 elevado a 4 menos 1. E no outro membro, fazemos a mesma coisa. Multiplicamos por 0,2 a dividir por 1,2 elevado a 4 menos 1. Agora, isto anula isto e isto anula isto. Foi precisamente por isso que o fizemos, para podermos ficar só com o A num dos membros da equação. E agora, no outro membro, vamos ter o quê? Vamos ter A igual a 27 vezes 0,2 sobre 1,2 elevado a 4 menos 1. E esta expressão que aqui temos no segundo membro terá de nos dar o mesmo valor que esta expressão. São só duas maneiras diferentes para calcular a mesma coisa. No entanto, o recurso a esta expressão pode facilitar-nos o trabalho, porque nos permite calcular a soma dos primeiros N termos, por um lado, sem conhecer exaustivamente todos estes N termos. Basta-nos conhecer o primeiro termo e a razão. E, por outro lado, porque nos poupa a tarefa de adicionar estes N termos. Seja esse número de termos, um pequenino 4, como temos aqui, ou um trabalhoso 100, ou 1000, ou o que for. Vamos, então, pegar na calculadora e, finalmente, chegar ao número que procuramos. Para o denominador, vamos ter 1,2 elevado a 4, o que é igual a este valor, ao qual vamos retirar 1 e vamos obter 1,0736. Como queremos dividir o numerador por este valor, vamos, antes, calcular o seu inverso e multiplicar pelo numerador. Vamos multiplicar isto por 27, o que multiplica ainda por 0,2. E obtemos 5,0298 e por aí fora. Como nos era pedido que apresentássemos a resposta arredondada às unidades, interessa-nos apenas o 5. Isto vai ser aproximadamente igual a 5 km. Ficamos, então, a saber que a Soraya, no primeiro dia da caminhada, andou aproximadamente 5 km. Vamos, então, isamos. Vamos. 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 A CIDADE NO BRASIL